Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Graças a Deus! Existem dois tipos de pessoas, aquela que gosta de mandar e aquela que gosta de ser mandada. Eu gosto de mandar. Eu sempre tive as minhas próprias atitudes, eu nunca fico esperando ser mandada para isso, para aquilo. Se você não gosta de ser mandada, você tome as suas próprias atitudes, não fique esperando, que venha e mande você fazer. Ou seja, não fique esperando os outros mandarem, porque tem que ter as suas próprias iniciativas, chegar a fazer, você não sabe perguntar, é o correto, viu? Se não tem certeza do que fazer, pergunte. Corrique, chegue lá, espicule. Mas não fica de braço cruzado, espera não, porque senão vem e te manda. Eu conheço gente que não gosta de ser mandada. Se quer ter alguma coisa com essa pessoa, você não manda. Só que ela toma atitude, não espera ser mandada. Meus amigos, o que eu quero dizer é que você, hoje em dia, a gente gosta sim de ter nossas próprias decisões, nossas próprias iniciativas. Eu nunca gostei de ser mandada. Eu parei de trabalhar com os outros há muito tempo. Eu faço meu próprio trabalho, eu faço meu horário. Eu faço, as minhas decisões são tomadas por mim. Gente, hoje está difícil gravar meu vídeo, viu? É criança na rua, é meu filho na porta. Nossa, tem dia que é complicado, mas isso daí é bom porque modifica o cenário das gravações, né? Muito bem, vamos lá. Desculpem aí, viu? Quando eu trabalhava na casa de família, que eu comecei a me abrir com as casas de meus pais, fazendo esse tipo de serviço. Um serviço que eu não me envergonho de falar que eu fiz com muitos anos. Eu, nossa, minhas patroas me amavam, me adoravam, porque era ensinar uma vez, já estava ótimo. Não precisava mandar de novo. Porque eu, desde pequena, desde que me conheço por gente, eu detesto ser mandada. Eu amo fazer tudo, mas não me mando. Eu tenho minhas atitudes, eu sei os meus compromissos, eu sei as minhas obrigações. Então, eu sou do tipo da pessoa que eu não gosto de ser mandada, eu faço por onde não ser mandada. Quer me criticar, critique. Se eu fizer errado, você vai lá e critica. Beleza, aceito de coração. Tenta me corrigir. Mas não manda, porque também eu não dou chance para que manda. Eu faço. Eu chego e faço. Se eu não sei, eu pergunto. Eu acho que a pessoa que não gosta de ser mandada tem que agir dessa maneira. Porque tem gente que não gosta de ser mandada e não toma atitude. Entende? Então, é isso que eu quero falar para vocês. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você gosta de ter uma liberdade, de fazer o seu horário, procura, tipo assim, ter alguma coisa em mente. Tome iniciativa. Ou até mesmo que você está ali no seu emprego, não fique esperando mandar. Eu trabalhei também já em empresa, em loja. Já trabalhei em hotel. Então, eu, nossa, como eu era querida. Porque eu não esperava. Eu ia lá e fazia. Dois, três serviços. Duas, três funções. Que uma era só a minha. E as outras eram o todo. Mas eu não aguentava ficar esperando. Eu ia e fazia. Às vezes existe briguinhas bobas. Porque a pessoa não gosta de ser mandada. Mas a gente fica esperando. A pessoa não faz. Aí a gente tem que mandar. Né, minha gente? Vamos raciocinar, né? Você não gosta de ser mandada. Então, você faz por onde não ser mandada. Eu ouviu falando isso com o meu filho. Só que o meu filho não tem jeito. Ele é do tipo pau-mandada. Puxou o pai. Eles são do tipo de gêmeo que pula por cima e não faz. Só faz se mandar. Gente, assim, eu acho que não tem remédio. Eu acho que não tem conserto. É assim que vai ser. Infelizmente. Bom, como eu disse, a pessoa que gosta de ser mandada é aquela. Que não toma atitude. Que espera você mandar. Que você vê aquilo ali no chão. Você passa por cima e não pega. Tá vendo que tem uma louça ali na pia. Tem que ser lavada. Tem que comer, não tem? A janta tem que ficar pronta. Então, tem uma louça que tá desocupada. Vai lá e lava. Não. Tem uma louça pra guardar? Tem que mandar. Essa é a pessoa que gosta de ser mandada. Eu, às vezes, fico revoltada com o meu filho. Eu ficava do mesmo jeito com o pai dele. Porque, tipo assim, às vezes, tá vendo? Passa por cima. Fulano, pra que ele não pegou isso? Você não mandou? E vocês sabem que não existe só meu filho e o pai dele. Vocês sabem que tá cheio de gente por aí. Nessa situação. Então, gente, se vocês gostam de ser mandada, continuem assim. Agora, se vocês se irritam quando alguém manda, vocês, por favor, né? Colaborem e tome atitude. Eu acho isso até engraçado. Porque eu coloco o meu filho como personagem da minha história. Ele não gosta muito, né? Mas ele faz por longe também. Às vezes, tem coisa que vem e sai. Tipo, tem coisas boas, tem coisas ruins. Tem costumes que, puxa, nossa é igual. É a comida, é como comer, é como fazer. No caso dessa situação aqui, de esperar ser mandada, eu falo com o meu filho. Eu falo, filho, pelo amor de Deus, puxa um pouquinho da mamãe, não tem atitude. Mas não adianta. Vocês que têm os filhos de vocês, vocês comentem se vocês quiserem. Vocês têm que mandar ou vocês vão lá e fazem? Por favor, porque eu acho que meu filho, ele é muito sossegado, sabe? Então, eu vejo isso como um pau mandado. Eu falo pra ele, você vai crescer assim, esperando mandar tudo. Tua mulher mandar você fazer isso. A gente, eu, sua mãe, fico mandando, filho, faz isso. Até com a escovada, a gente tem que mandar tomar banho. Coisas pessoais. E ele já tá com 13 anos. Eu não tenho vergonha de falar isso. Infelizmente, acontece isso com o meu filho e sei que muitos pais passam por isso. Então, vamos tentar mudar a cabeça deles. Esse negócio que é de sangue, pode até ser um pouquinho, mas pelo menos vamos fazer eles ter uma atitude pra eles mesmo, né? Decidir tomar um banho, se mandar, decidir escovaldente, se mandar. Meu Deus, como é difícil, né, minha gente? Bom, entre tudo isso que eu falei, não existe um lado bom em querer ser mandado. O bom dessas pessoas é que elas se afincam numa empresa ali, igual o pai do meu filho já tá lá por 300 anos, na mesma empresa, só vai sair de lá aposentado, acorda todo dia de madrugada pra ir trabalhar, chega cansado. Então, escolheu ser mandado, trabalhar na empresa. Esse é o lado bom que eu vejo que tem dessas pessoas. A única preocupação dessas pessoas é isso aí, acordar cedo, se preocupar com esse horário, cumprir esse horário certinho. A única preocupação. E nós que gostamos de mandar, temos que correr atrás da bola, minha gente, senão, ó, já era, né? Senão, não tem como. Eu prefiro correr atrás da minha bola, eu prefiro ir atrás do meu assunto, porque, nossa, eu não gosto de prisão, não gosto de... Eu sou uma pessoa que lhe é muito acervo de compromisso, mas eu não gosto de trabalhar em firma, não gosto de prisão, eu gosto da minha liberdade. Então, eu sou desse tipo. Eu prefiro correr atrás da bola, ir atrás dos meus assuntos. Negócio de firma é bom, é bom. Mas prende, viu? Você não pode sair de uma viagem, você não pode estar isso. Mas tem um lado bom. Se você está numa firma boa, fique. Se implante lá, faça igual o pai do meu filho. Eu não sei qual vai ser o futuro do meu filho. Se vai ser isso, se ele vai mudar. Eu estou fazendo por onde ele mudar, porque é muito bom a gente ter a nossa liberdade. A gente trabalhar, fazer o nosso horário, fazer o nosso dia de folga. A gente viajar com o querer. Pensou que você está cansado aí? A família querer ir para um lugar, um poder. Vivi isso mil e muitos anos, gente. Já vivi isso, não por mim, mas pelo pai do meu filho. E ele continua na mesma empresa, viu? Já é quase sócio da empresa. Brincadeira, tá, gente? Mas eu queria falar hoje disso. Nossa, estou cansado de ficar mandando, mandando meu filho. Porque eu acho que tem mais pessoas por aí, por esse mundo afora, que vivem na mesma situação. De repente, as pessoas comentam alguma coisa. Eu acho que a gente, assim, no canal, a gente acaba fazendo amizade sem conhecer presencialmente as pessoas. Então, a gente se comenta. É isso, é aquilo. E eu acho legal isso. Acho muito bacana. Igual eu já falei no outro vídeo, é melhor do que, às vezes, a gente conversar com família. Família, avó, tia, já é puxa saco. Então, já viu, né? Ah, coitada, a idade é não sei o quê. Idade é... Idade, não há de comer, vai lá, sem ter que mandar. Né? Não é verdade, né, gente? Mas, tudo bem. Eu vou terminar por aqui esse vídeo de hoje. Tá muita bagunça na água, não vou ter ensado. Hoje não estão me dando sossego. Mas, depois vem mais, tá? Eu agradeço a vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço as pessoas que estão assistindo, visualizando. Muito obrigada. Tô muito feliz com isso. E quero que Deus abençoe a todos vocês, muito grandiosamente. E que multiplique muito, muito, muito os espíritos de vocês. Ok? Ó. Tô adorando fazer amizade com vocês, tá? Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos nós.